Tudo começou com o doguinho Ele rodou-me tudo igual Matou-me em alguém Entrou o botão na prisão Ninguém nunca mais soube Viu quem ia fugir Nem me cabia O doguinho não foi preso Nunca saberemos Nem me cabia em quem estava O doguinho Com muitas caras Conseguiu escapar Sendo um bom doguinho Esse cara foi preso Preso